O senhor presidente, deputado Filipe Maia. Senhor presidente, pelo DEM, nós orientamos sim por atender, por entender que a vida provisória ela atende o disposto no artigo 8º da resolução número 1 do Congresso Nacional e dispõe que nós temos que votar aqui pelo atendimento dos pressupostos condicionais de relevância, urgência e adequação financeira orçamentária da vida provisória. Muitos argumentos aqui são apresentados como se nós estivéssemos trabalhando para o quanto pior, melhor. Nós estamos sim buscando equacionar as finanças desse país que o governo passado deixou com quase 160 bilhões de reais negativos. A busca desse Congresso Nacional é pela recuperação econômica. Essa medida provisória busca justamente esse intuito.